Muito bem, meus caminhos na Rede Globo, a passar um especial Juntos, A Magia Acontece 2. O vizinho da família Santos, que emocionou o público em 2019, Caio deposita na magia do Natal, na esperança de poder, finalmente conheceu o pai com quem nunca conviveu. O especial Juntos, A Magia Acontece 2, vai passar depois de Zig Zag Arena, na Rede Globo, nesse domingo. Se você gostou, se inscreve no canal para ter notícias de filmes, certo? Fã de filmes, certo? Tchau! Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, pra nós. Assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! Ei, irmão! Eu vim te convidar. Eu e minha namorada, estou programando, assisti um filme hoje na noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo, que você... O filme vai ser um filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. É minha namorada, que eu não gosto. Eu não gosto de me enterrou, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C, não, né? Hum. Hum. É o C. O que eu não gosto. Esse filme de terror. Hum. Mas... Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então, tá uma carinha, irmão. Filminho hoje à noite. Dê que eu beijinho. É isso. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Não? Vai dar. Não? Vai pensar? Então, tá. Eu queria tanto... Beijar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Eu te amo, amor. Então, tá até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão, vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama-se a namorada. Tá? Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a namorada. Você é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de me enterrou. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. O que é o jogo? Oi, irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Ué? Não tô achando. Controle pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não, peraí. Tá atindo o sofá. Tá assistindo. Controlando. Não. Não, não, não. Controle a televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não, não sei. Eu quero controlar. Não, não sei. Onde tá? A televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou em assistir o filme. Na semana passada. Tá por isso, então. Ô. Você me devolve o controle, viu? Irmão. Ô. Ô. Você de novo? O que? Eu dormi no cinema. Dormi no cinema de novo. Porra. O fácil de ter dormi no cinema foi meu irmão e mais. O meu foi o Pipoca. Eu tava aí demais. Eu tinha sua Pipoca também na morada. Ah, mas... Eu tinha até Pipoca com o colega. O domínio que tá na frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo com essa Pipoca. Quando você tava dormindo. Ah, só não tomei o celular lá. É por isso que... Quando a porra de mim o Pipoca tinha acabado. Deixa eu tomar a pura. Ô. Sem parar com isso no cinema. Eu não sei que você trabalha em mim. É claro que não é isso.